É pra tocar no paredão Chegou no baile muito louca, com o copo na mão DJ Wagner toca aquela, pra ela mexer o rabetão DJ Wagner toca aquela, pra ela mexer o rabetão E toma, toma, toma sapatinha É muito bom pegar essas novinhas sonhadinhas Toma, 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 vai novinha Senta e rebola, brincando com a coleguinha E aí, Bessa, chega! Oi, desce, quica, faz o quadradinho Senta nessa porra, na batida do lovinho Vai, vai, desce, quica, faz o quadradinho Senta nessa porra, na batida do lovinho E toma, toma, toma sapatinha É muito bom pegar essas novinhas sonhadinhas Segura mais uma, lovinho no beat Estúdio PRK2, PP Mix Tamo junto Chegou no baile muito louca, com o copo na mão DJ Wagner toca aquela, pra ela mexer o rabetão DJ Wagner toca aquela, pra ela mexer o rabetão E toma, 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 toma sapatinha É muito bom pegar essas novinhas sonhadinhas Toma, 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 vai novinha Tu senta e rebola, brincando com a coleguinha E aí, Bessa, chega! Oi, desce, quica, faz o quadradinho Senta nessa porra, na batida do lovinho Vai, desce, quica, faz o quadradinho Senta nessa porra, na batida do lovinho Toma, toma, toma sapatinha É muito bom pegar essas novinhas sonhadinhas Toma, 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 vai novinha Tu senta e rebola, brincando com a coleguinha Segue no Insta, arroba Jamil Silva Oficial Uou!